Música Vamos com as imagens de ontem à tarde no Alto da Glória, 20 e tantos mil pagantes, né Marcão? 23 mil pagantes, 23 mil público total, né? Uma grande festa, uma festa muito bacana, essa aí foi uma promoção onde seis torcedores do Curitiba chegaram para assistir o jogo de helicóptero, muito bacana essas ações que são feitas, a Protorque, que vai construir o terceiro anel. Exatamente, inclusive teve uma entrevista de um dos diretores da Protorque falando que existe a possibilidade até da própria Protorque construir um novo estádio. É uma grande parceira para o Curitiba. E a diretoria do Atlético deve estar feliz da vida, o presidente principalmente, né? Foi o pior público de um atletivo até hoje como visitante ao Atlético. O menor público da história do Atlético ao Atlético como visitante. Então a presidente Petralha deve estar feliz da vida hoje, né? Não, e o Cabu continua, né? Desde 2008. Desde 2008 sem vencer no Couto Pereira. Exatamente. É, depois do segundo gol do Curitiba, o torcido Atlético foi protestar lá junto aos dirigentes. Mas foi uma festa muito bonita com o Espírito. Como sempre, uma festa muito bonita no Couto Pereira. É. Pena que o Atlético não foi com força máxima, né? Pois é. Teria valorizado mais o jogo, com certeza. Com certeza. Teria sido um jogo muito mais pegado. Até acho que o público, para o lado do Atlético, teria sido melhor. Mas o Curitiba fez uma bela partida em dois minutos. Matou o jogo. Teve várias situações de gol. Principalmente com as bolas paradas, com o Alex alçando as bolas. O Leandro Almeida quase fez um gol no lançamento incrível do Alex. Agora a diretoria do Curitiba, comissão técnica, tem que chamar o David e dar uma punição para ele. Exatamente. Porque não é possível. O time ganhando por 2 a 0. O time ganhando por 2 a 0. Mandando no jogo o David fazer o que ele fez. É irresponsabilidade no mínimo, né? Que é isso. No mínimo. Aí o Pereirão, marcando o primeiro gol do Curitiba, aos 26 minutos, no escanteio cobrado pelo Alex. Pereira ali na área, sempre... É um perigo, né? Fez um e deu outro. É. Sempre bem colocado. No mano a mano, que não é muito legal, né? Aí já foi muito legal. Ali em virtude do David, o esquema tático do Curitiba foi desmontado. É. Porque o Chico teve que ser deslocado para a esquerda e daí o Pereira, que teria que ser o zagueiro da sobra, começou a ter que dar combate direto. E ele no combate direto não dá. Eu acho que foi pior para o Curitiba, né? Foi muito pior para o Curitiba. Foi expulsão de cada lado, mas o Curitiba foi mais prejudicado. Mas não dá para saber o que passa pela cabeça do David, né? É, jogador experiente. Se tivesse levado uma entrada dura, alguma coisa que motivasse uma discussão, ainda tudo bem. Mas ele foi procurar a conclusão, né? Eu estava na boa com a galera, fez o segundo gol nesse cruzamento do Rafinha. Mas depois... A palavra é irresponsabilidade. Ele foi irresponsável. Ele teve atitude de moleque, Curitiba. Ele teve atitude de moleque. E o moleque, ele não era ele. Ele é um jogador experiente que já jogou em vários clubes do mundo. Ele tem que ter um pouco mais de consciência e não fazer mais esse tipo de coisa. E aí, ó, o Santos acaba saindo na dividida. Aí eu quero comentar, Curitiba. Ó, observe. O Gil entra de bola, entra de lado na bola. E o Santos entra de maneira criminosa. Foi criminosa essa saída do goleiro. Ele sai com as duas... Com os dois pés erguidos. Ele não foi advertido e ficou barato pra ele. É, mas o que não justifica também essa... Não justifica. ...atitude do David, né? Ó, ele vai pra cima do adversário, cara. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Só que o Edivaldo, ele falhou nesse lance com o goleiro. Falhou. Porque eu recebi foto do joelho do Gil. O Gil levou quatro pontos no joelho. Poderia ter quebrado a perna do Gil, mas fácil, né? O Gil levou quatro pontos no joelho. Uma entrada criminosa. Uma entrada criminosa. Criminosa. Um absurdo que esse goleiro fez. Um gol, um goleiro, que eu estou... Diga-se de passagem, fez grandes defesas do jogo. Tem um grande futuro. É um guri ainda. Mas o que ele fez não se faz com um colega de profissão. De maneira nenhuma. Poderia ter quebrado a perna, né? Poderia ter quebrado a perna. Não quebrou por sorte no Gil, né? Ele levou cinco pontos no joelho. Foi um absurdo que ele fez. Aí o Atlético que quase não chegou, né? Essas tentativas com o Heracles aí. E esse gol pra mim foi legal. Legal. Houve nada. O gol pra mim foi legal. Ó, dá uma olhada que quem toca é o goleiro do Atlético. O goleiro vai no corpo do Alex. O goleiro vai no corpo do Alex. E ele vai pra cima do Alex. Não houve nada. Mas aí eu não sei se a turquinha já estava 2 a 0. Mas o Edivaldo é fraco. O Edivaldo é fraco. Eu falava aqui na sexta-feira, ele é muito fraco. É muito fraco. Pra quem quer ser o substituto do Everton, pelo amor de Deus. É isso. Eu até nem vou responsabilizar ele nesse lance. Mas é o lance dele, Marquinhos. Não é o lance do Bandeira. Eu digo assim, eu digo assim... Não é o lance do Bandeira. É o lance do Edivaldo. Sim, com certeza. Não houve nada. Eu tô falando assim, ele não influenciou no resultado. Até porque o coletivo ia fazer o jogo. Tá certo. O gol, ele foi legal. Pra mim, o erro brutal dele no jogo foi ter considerado um lance normal a entrada criminosa que o Santos deu no Gil. que poderia ter quebrado a perna dele. Poderia ter... Uma jogada dessa acaba com a carreira de um companheiro de profissão. Exatamente. Então isso é um absurdo. Eu acho que isso tem que ser cruzado. Porque é um bom goleiro. Esse rapaz tem que fazer uma inflexão. E se esquentar. Porque a vida não é isso aí. Sair daquela forma ali, com um companheiro de profissão, você correr o risco de acabar com a carreira dele, não é certo. Esse rapaz tem que fazer uma alta análise pra pensar em não fazer o tipo de coisa. Já que não foi comida, o Arthur Bernardes foi criticado de novo. Meu Deus do céu. O Arthur Bernardes tá fazendo um trabalho fraquíssimo no comando do Atlético Paranais. Muito mal de novo, Cristina. Quando ele tem que fazer alteração, aquilo que a gente já falou aqui no programa dezenas de vezes, parece que ele não conhece o potencial de cada jogador. Ou ele não manja nada taticamente. Ou ele não manja nada taticamente. Ou não é ele que se fala, né? O Espírito, eu só vou comentar esse lance. Eu sempre falei, porque eu sei que eu achava esse time, eu sou um bom jogador. Continuo achando. E sempre algumas pessoas falaram, olha, ele não vai pra frente porque esse menino não tem cabeça. Não tem mesmo. Eu tava na frente dele e ele mandou o torcido do Curitiba cala a boca. Esse menino tem que ter... Ó, isso aí não se faz, rapaz. Isso dentro de um clássico, isso aí faz com que a torcida se inflame e acaba levando. Levando alguma violência pra fora do estado. Nada justifica. Mas isso que ele fez, enquanto profissional do esporte, não se faz. Só vai comemorar com a torcida do Curitiba. Os jogadores do Curitiba partiram pra cima dele com razão. E não com a torcida do Curitiba cala a boca. Então é bem isso mesmo. Eu que já falei aqui várias vezes que ele é um muito bom jogador, que eu acompanhei ele na Copa São Paulo do ano retrasado e que eu falei que ele teria um grande futuro no Atlético, tá explicado porque não vai pra frente, segura e não tem cabeça. E aí E aí E aí E aí Tchau.